Bom, eu acredito que você leu o título desse vídeo e pensou Espera aí, mas ela tá me perseguindo também E sim, isso já se tornou uma realidade E não só você ou eu, mas praticamente o YouTube inteiro Quando você entra em qualquer vídeo, acontece isso Eu não tô aguentando mais, em praticamente todo vídeo que eu entro aparece essa propaganda E não só isso, porque existe uma variação de propagandas do Kawai Apesar dela ser a mais popular entre elas, eu diria Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas apareceu diversas propagandas do Kawai pra mim só esse mês Eu até pesquisei alguns exemplos pra mostrar pra vocês Porque geralmente toda propaganda no YouTube já é um vídeo que existe na plataforma Mas infelizmente eu não encontrei, ou felizmente Porque eu acredito que boa parte de vocês já deve ter assistido de tanto que essas propagandas do Kawai aparecem Acredito que a situação tá tão insuportável que eu sei que já deve ter alguns que tá usando Adblock O que não é tão legal pros criadores de conteúdo, né? Porque basicamente o YouTube é a profissão deles e eles não tão ganhando por isso Eu até entendo que pode ser um pouco chato Mas você ver os anúncios é a forma de você ajudar o YouTuber que você gosta Porque no fim das contas, é a profissão deles, né? E por mais que as propagandas sejam chatas, eu não uso Adblock Mas confesso que tá bem maçante o excesso de anúncios do Kawai que eu vejo aqui no YouTube Eu não me importo quando sou interrompido de ver um anúncio ou outro porque eu sei o motivo daquilo Mas o real problema acontece quando aparece o mesmo anúncio toda hora E tá pior que as propagandas do iFood Antes toda hora eu era flodado com uma propaganda de 5 segundos obrigatória do iFood E agora eu tô sendo flodado com propagandas do Kawai Eu não sei quanto o Kawai gasta com publicidade pra ele anunciar toda hora aqui no YouTube E muitos anúncios diferentes Mas eu confesso que eu fico impressionado de ver tantos anúncios diferentes Eu acredito que eles investiram em peso nesse aplicativo Nos últimos 2 meses eu praticamente não peguei quase nenhum anúncio diferente E quase todos eles foram só do Kawai Outro anúncio que eu também tô começando a ser flodado é o aplicativo Resso Quando eu não pego do Kawai, eu pego desse bendito aplicativo Isso quando eu não tomo A de duplo né E eu pego os 2 anúncios seguidos e obrigatório ainda por cima E de tanto eu ver essa loira do Kawai Eu fiquei bastante curioso em saber afinal de contas Quem é essa garota que tá me perseguindo em praticamente todo lugar que eu vou E o pior de tudo é que eu nem tô zoando Todos os aplicativos que eu uso e que geram anúncio tem anúncio do Kawai E de mais ou menos 10 anúncios do Kawai que eu pego Praticamente 5 é dessa garota Então eu acabei me rendendo em querer saber mais sobre esse aplicativo E saber quem é essa bela moça que aparece nas propagandas do Kawai Só que antes de continuar, eu vejo que só 20% das pessoas que assistem meus vídeos É inscrito aqui no canal, mano Então caso você assista os vídeos e gosta do conteúdo Se inscreva aí que eu prometo que você não vai se arrepender E seguinte, eu fui surpreendido esses dias com o comentário de um inscrito Que praticamente fez a ficha completa dessa moça pra mim Aparentemente não foi só eu Muita gente ficou curiosa em saber quem era ela também Acredito que nesse meio tempo até decidiram baixar o Kawai pra isso Mas enfim, vamos começar pelo nome Ela se chama Tatiana Delgado Lemos E a música que ela dança é uma tal de Zirigidum do filho Jorge Postada há mais ou menos 8 anos atrás E eu aqui achando que essa porra de música era recente E agora vem uma parte que eu acredito que vocês não esperavam Porque apesar dela dançar uma música brasileira Essa moça, ela é colombiana Pelo menos segundo o comentário do Kawan, né? E pesquisando o Instagram dela, os lugares que ela fez check-in Essa informação bate porque ela marcou os lugares que ela já visitou E dá lá na Colômbia Então a primeira curiosidade é que nem brasileira ela é Agora vem a segunda parte que eu achei até mais estranha que isso Esse vídeo do anúncio do Kawai, que com certeza vocês já cansaram de ver anúncios disso Não é da conta dela do Kawai, e sim do TikTok Essa informação me surpreendeu mais do que o fato dela não ser brasileira Porque eu tive que explodir meu celular e baixar o aplicativo do Kawai Pra pesquisar o nome dela por lá Usando o mesmo endereço do TikTok e simplesmente não tem A Tatiana não tem conta no Kawai Então eu nem sei se ela sabe que o vídeo dela circula na internet Como anúncio desse aplicativo O que é bastante irônico se você parar pra pensar O Kawai usando um vídeo como anúncio que foi postado na plataforma concorrente deles E isso é ousado, bastante ousado eu diria E ao mesmo tempo, assustador Eu não faço ideia se ela ganha com esse anúncio Mas eu faria o Kawai pagar pelo uso de imagem, tá ligado? Porque é algo bem zoado eles usarem uma garota propaganda de outra plataforma Pra divulgar o aplicativo deles Eu nem vou dizer que ela sabe ou não É só algo que eu tô supondo aqui Mas supostamente dá a entender que ela não sabe que o rosto dela é a propaganda do Kawai Mesmo ela usando o TikTok E Kawai, por favor, mano Para de me seguir Um dia desse eu fui no banheiro e vocês estavam dentro da privada Nem na minha hora íntima eu tenho paz Um dia desse eu até fui no vidros e vocês estavam lá também E isso tá bastante difícil Eu não vou baixar o aplicativo de vocês com essa perseguição Por favor, pare imediatamente Só queria dizer que eu tô sendo irônico caso ninguém tenha entendido E é isso, eu acho que agora você já sabe quem é a loira do Kawai Ela é uma colombiana que se mudou pra outra cidade e iniciou a faculdade em Corruila Pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia o nome dessa faculdade E valeu Kawan por ter feito essa ficha completa da loira do Kawai E ser o responsável por esse vídeo existir Mas, enfim, muito obrigado por assistir até aqui E cuidado com a loira do Kawai E até mais E até mais